Música Vai abrir para o debate? Eu, como um bom pretencioso, pretendo falar. Fale. Bom, mais uma vez aqui, eu vou me referir à questão que eu coloquei hoje pela manhã, porque eu me senti incomodado por não ter se colocado inicialmente pela mesa da manhã, a questão de qual é o foco. De onde vêm todos esses equívocos? Eu já me apresentei, não sei se vocês... Então, não preciso mais me apresentar, né? De onde vêm todos esses equívocos conceituais? Conceitos, esse vocábulo vem de concepto. Concepto é criação. Você quando concebe, você cria algo novo. E eu quero me referir à questão do modo de produção que domina o mundo e que faz com que toda a capacidade produtiva de cada pessoa, de cada ser humano, seja do ponto de vista do escravagismo legal com carteira assinada ou não, expropria essa produção e o impede de criar novas situações até dentro de casa. Pai e mãe trabalham oito a doze horas e até mais por dia. Como essas pessoas têm condições de cobrir, suprir todas as suas despesas com a família e, ainda por cima, conseguir prestar atenção àquela criança que está ali. Ouvir aquela criança. Dar atenção. Eu considero a atenção e a concentração as duas principais funções mentais. porque se você não conseguir ficar atento, você é incapaz de fazer qualquer pergunta. A curiosidade de uma criança que começa aí pelos três anos de idade, nos leva a fazer perguntas gigantescas, que às vezes até assombra os nossos pais. Eu me lembro do meu pai, quando eu fiz algumas perguntas, que eu não posso nem dizer aqui, porque é uma coisa meio complicada, né? para perguntar se Deus cagava, por exemplo. Um moleque de cinco anos perguntava, pai, Deus caga também? Desculpa a expressão, mas... E... Estou incomodando, né? Você, sua ação assim de olhar para a mesa foi bem característica. Mas eu acho que eu me dou ao luxo de fazer essas loucuras como essa que eu acabei de fazer aqui e dizer que eu gostei muito quando a Inês Barbosa de Oliveira, isso, colocou a questão do que é fundamental. A questão da exploração do modo de produção capitalista. E eu insisto nessa questão. ou nós nos organizamos para desmontar esse sistema, e aí vai a organização das lutas sociais, cada vez mais intensificada, e eu já atendendo a tua solicitação, estarei lá, ok? E nós podemos ir discutindo isso e explicar que os grandes assassinos, os grandes responsáveis por tudo isso são aquelas pessoas e grupos familiares que já têm uma coisa chamada trilhões de dólares em contas bancárias, enquanto as crianças, os pais e as mães não estão tendo tempo para nada, nem para educar, nem para alimentar um filho. Enfim, essa coisa toda que está aí, que só pode ser transformada se houver uma modificação radical do sistema de produção. Obrigada. Isso, obrigada. Meu nome é Kate, eu sou lá da Prefeitura de Vinhedo, vim da política de assistência social, e agora eu estou na política de educação. Então, na verdade, é uma pergunta para todos da mesa, ou para qualquer um de vocês, eu pude perceber que quem alimenta muito a patologiação são os educadores, que identificam esses comportamentos como inadequados ou anormais, e que acabam alimentando para a área de saúde essa necessidade de medicalizar. E eu coloco isso como pergunta, porque foi uma percepção particular, eu vejo que a educação, esse sistema educativo patologiza muito esses comportamentos, e aí eu percebo que acaba sendo um pouco um desconhecimento do desenvolvimento humano, certos comportamentos, eu entendo que, sem precisar estudar muito, é da criança, é da fase da adolescência, você imaginar que uma criança vai ficar duas, três horas sentada, sem se mexer, sem conversar, a gente não consegue isso nem de um adulto, e se espera isso de uma criança. Então, eu acho que acaba sendo um campo de desconhecimento dos profissionais que lidam com a criança e o adolescente, que acaba não suportando esses comportamentos, não sabendo como lidar com eles, e patologiza para passar para uma outra política, no caso, a saúde, que vai medicalizar, e a criança realmente não vai falar naquelas duas horas. Então, fica a minha pergunta de instrumentalizar esse discurso, como a Juliana falou, da educação, para combater a medicalização, mas como se eu vejo que, no ambiente escolar, é que se produz cada vez mais essa medicalização. É essa a pergunta. Obrigada. A sua fala final, Rossano, o tempo todo na mesa estava vindo muito forte para mim, e acho que você conseguiu fazer aflorar mais claramente. Na formação, na minha formação, há um tempo atrás, isso é uma coisa que ainda tem, mas que vem sendo cada vez mais sufocado na formação dos profissionais de saúde, um conceito fundamental era que, quando a gente estava frente a uma pessoa com um problema no campo psi, qualquer ele que fosse, essa pessoa só estava sinalizando que todo o entorno dela tinha um problema. E eu acho que essa talvez seja uma das grandes perdas e que constrói esse território para, ao individualizar, patologizar. Você deixa de cuidar, acolher e cuidar esta pessoa, mas também todo... E não é buscar culpados de resposta, não é isso. Ele só é o elo mais fraco de uma corrente que arrebenta, e esse elo precisa arrebentar para a corrente poder continuar existindo. Precisa ter um doente mental num ambiente doentio para que esse ambiente continue existindo. Eu acho que isso é uma coisa que se perdeu muito. Eu acho que isso foi bastante colocado aqui na mesa de diferentes modos, e eu acho que é algo que a gente tem que estar... Que é um dos pontos da nossa luta, na formação dos profissionais de saúde. E aí eu acho que a educação... Não é uma formação do profissional de educação, mas acho que é no campo da saúde que essa questão é fundamental, a gente está entendendo. E eu queria propor aqui que a gente fizesse uma... Aprovasse o espírito de uma moção, não consegui escrever, mas... E aí eu peço ajuda para vocês, se a gente faria uma moção, ou se faria as duas. de repúdio ao governador do Estado de São Paulo, ou de apoio aos estudantes que estão lutando bravamente pelas escolas e resistindo. Eu gosto mais de fazer para os estudantes que estão resistindo e lutando e mantendo e sofrendo. Mas a gente pode fazer a outra também. Então, acho que a gente pode fazer a redação. Não, mas fazer uma aqui, saindo daqui. Lembrando que amanhã a gente ainda tira, já tirou uma hoje, amanhã a gente tira o Fica-Tica. Mais uma? Mais uma. Tá bom, não posso ficar. Bom, boa tarde à mesa, aos colegas. Eu sou o Bernardo, sou professor de educação infantil da Rede Municipal de Campinas. Eu queria concordar com a Juliana, no que diz respeito a lidar com as crianças em escola. Acho que existe, sim, uma ingerência da medicina, às vezes, no sentido de tentar diagnosticar a criança, atropelando questões que seriam passadas na escola mesmo. por métodos pedagógicos, o debate coletivo dos professores e monitores e docentes. E que, até parafraseando o Freud, o Freud também é uma referência minha, ele, no livro O Futuro de uma Ilusão, ele fala que não vale a pena, aquilo que é razão não encontrar a solução, não vale a pena buscar em outro lugar. Acho que, às vezes, essa questão de patologizar a criança, se a gente não conseguir resolver na escola, investigando a criança, a família, a situação dela, a trajetória na escola, talvez não valha a pena procurar a solução com remédio ou nenhuma outra saída. Eu simplesmente assumo que não tenho criança doente, que não tenho criança com dessa intenção, tenho criança com alguma carência, às vezes afetiva, de atenção, mas não uma deficiência mental que tenha que ser corrigida com psicotrópicos, nada disso. Mas, qual é a minha pergunta? Na escola, existem crianças medicadas. Na última reunião do TDC da nossa escola, uma professora reclamou de uma criança que ela vinha sendo muito agressiva com as colegas, ela pisava na mão da colega, deitada no colchão, chutava a cabeça da colega no colchão, e foram descobrir que ela estava fora de medicação, que o médico viajou, não deixou nenhuma prescrição de receita, estava sem medicação e estava muito agressivo. E aí eu queria perguntar para a mesa o que nós professores devemos fazer, se a gente deve aconselhar ou não a família a suspender a medicação, a ir atrás do remédio, o que a gente faz? Porque a família vai cobrar uma resposta para a criança e, às vezes, se capa do nosso controle, porque a gente não tem informação para lidar com criança sob medicação, na faculdade pela Gojete não aprende isso. É isso, a minha pergunta é essa. Obrigada. Vamos agora tentar responder, mas nós estamos em cima da hora, se alguém quiser muito fazer uma questão, a gente faz já, porque depois a mesa vai responder e a gente tem que encerrar pelo adiantado da hora. Lembrando que daqui a pouco a gente tem uma roda de conversa, que é a linguagem corporal e as asas da liberdade, com o pessoal que veio de Pernambuco para nos brindar com essa fala. Então, eu estou querendo que, se alguém quiser muito fazer uma questão, faz agora. Ou cálice para sempre. Ou cálice para sempre. Então, vamos à resposta. Cálice até o final da mesa. Eu vou começar pela Cleide, porque eu quero entender a afirmação que ela fez como uma provocação, para que a gente reaja e possa conversar um pouco mais sobre isso. E também porque eu acho que, na medida em que eu estou tentando abordar a pergunta dela, eu vou chegar à do colega que nos fala do capitalismo e depois às demais questões. Cleide, achar culpado não é a solução para coisíssima nenhuma. Nunca foi. Sobretudo, achar o culpado que a grande imprensa já achou, que os irresponsáveis políticos de plantão nesse país já acharam e que não o são. A medicalização da vida não começou na escola e, infelizmente, não é hegemônica na escola. A geração Prozac-Lexotan, a qual eu fiz referência, não é de estudantes. Somos nós. A pessoa briga com o namorado, chora, no dia seguinte tem gente achando que ela tem que tomar um antidepressivo. Não tem nada a ver com a escola, isso. Então, eu acho que é preciso ter um pouco de cuidado na hora em que a gente, ao perceber a presença de um fenômeno social num determinado espaço institucional, não identificar a presença do fenômeno com a produção do fenômeno. A produção da patologização da vida, dos comportamentos, ela vem pela ânsia capitalista, moderna, burguesa, cientificista, de definir o que é certo e jogar para errado tudo aquilo que não cabe no que é certo. Por meio da valorização de uma única racionalidade, em detrimento de todas as demais classificadas como irracionalidade e, portanto, patológicas. Ser contra o capitalismo já foi identificado com patologia. Essas pessoas são malucas. O socialismo já fracassou. O que elas querem? Aí a gente assiste o desfile de barbaridades que a gente assiste no mundo contemporâneo. Eu não vou citar nenhuma, porque se eu citar uma, vão dizer que eu estou privilegiando. E elas são tantas que se eu for citar todas, a gente vai dormir aqui. E a gente insiste em querer me convencer de que o capitalismo funciona. Não funciona. Não funciona. Ele não funciona. A racionalidade que lhe dá sustentação não funciona. O mundo que ele produz não funciona. e a escola que ele criou não funciona deste ponto de vista. Não funciona como sistema. Cotidianamente ela funciona. Ah, é uma tolice achar que as crianças vão ficar três horas sentadas. Isso chama-se produção do disciplinamento. A ideia é essa mesmo. A ideia é essa mesmo. Agora, se você frequenta a escola, ou se você mora perto de escola, ou se você tem filhos ou amigos que tenham filhos na escola, você sabe que as crianças não ficam nem caladas, nem sentadas na escola. Juliana pode falar disso melhor do que eu, porque ela ainda está lá. Eu fui professora de escola pública durante 15 anos, já estou há 20. Enfim, eu sou muito velha, portanto. Mas, anyway. A conclusão simples é essa. Então, eu acho que é preciso pensar o que se passa nas escolas como alguma coisa, não é que espelha nem que reflete, mas que expressa nos contextos institucionais e escolares o que também está fora da escola. E aí o que acontece é que neste processo social de patologização da vida e dos comportamentos, as professoras que vivem no mesmo mundo que você e eu, quando elas veem um comportamento desviante, para elas é doença. Porque foi isso que estão dizendo o tempo todo, inclusive sobre ela mesma. A síndrome de burnout que impede os professores de trabalhar. O professor que não tem domínio de classe está doente. Ou é incompetente, o que é pior ainda. Mas, enfim. Então, a gente tem um cenário que transcende a escola, que se expressa dentro da escola como no resto do mundo. E que é o cenário da produção ativa da invisibilidade do direito à diferença, da diferença como algo normal. Ser diferente é normal, diz o slogan da síndrome de Down. Mas parece que ninguém escuta, porque ser diferente passou a ser anormal. Não sei se passou a ser. Quando o Rossano traz a trajetória, eu imagino que, e quando a gente pensa no Foucault, acho que ser diferente sempre nunca foi normal. Sempre foi, enfim, condenado como... Enfim. Eu encontrei recentemente uma amiga da minha mãe que me perguntou você continua maluquinha? E eu disse a ela que não, agora eu formo professores. Mas, enfim, é isso. Tem umas coisas que não aceitam, não são aceitas, elas soam muito mal. Então, enfim, a criança que não obedece, ela sempre foi meio anormal. Naquela época, por sorte, ainda não tinha inventado remédio. Eu estava tomando ritalina até hoje, eu acho. E aí, enfim, eu vou chegar no que Sida comentava, que eu acho que o Rossano contemplou muito bem, e que é isso, a gente tem dentro desse mundo o deslocamento daquilo que não se encaixa no padrão esperado de uma manifestação no indivíduo de uma questão coletiva para um problema individual. O outro seminário que eu fui em São Paulo, acho que foi o primeiro, já nem me lembro mais, mas eu me lembro claramente, e eu acho que era a Gisela que trazia o argumento de um sujeito contra quem nós estávamos falando, que dizia o seguinte, não, mas o que os terapeutas levam dois anos para fazer, a ritalina faz em dois meses. isso não resolve nada, né? Enfim, nem a aprendizagem, eu continuo esperando as pesquisas que vão me dizer que quem toma ritalina depois aprende alguma coisa de útil para a vida, não é fazer prova na escola, porque isso aí não vale. E, finalmente, o Bernardo, ninguém tem formação para lidar com aquilo que não se encaixa no que é formável. Você não pode ter formação, uma formação sistemática para o acaso. E o encontro com as crianças com as quais a gente não consegue lidar é um acaso. Por quê? Porque isso não tem padrão. Tem professor que lida bem com determinado tipo de problema, tem professor que lida com o outro. Aliás, vale o mesmo para as crianças. Tem criança que gosta de um professor mais enérgico, tem criança que gosta da professora que dá cola, tem criança que gosta do professor outra coisa. Então, assim, uma criança que para mim é inviável, para você não vai ser problema. Uma criança que para ela é inviável, para mim não vai ser problema, porque isso não tem muito a ver com a formação que a gente recebe, nem mesmo com a formação possível. e aí eu estou te falando muito sinceramente no alto de uma experiência de 20 anos de formação e de acompanhamento, porque eu faço pesquisa em escola até hoje, e a gente vê, isso é a diversidade, docente também. tem sempre alguma coisa que não é previsível e como tem sempre alguma coisa que não é previsível, tem sempre alguma coisa para a qual não se pode formar. Dito isso, todos nós poderíamos ser melhor formados para buscar compreender aquilo que nos incomoda antes antes de julgar como impossível. E isso não é fácil. O velho Paulo Freire dizia, o melhor desafio do educador progressista é a busca da coerência. A gente quer fazer aquilo direito, de acordo com as convicções progressistas e positivas que a gente tem. O problema é que há mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a nossa filosofia. E aí a gente chega lá e não aguenta, tem vontade de jogar o menino da janela embaixo. Enfim, e eu digo isso com muita calma porque eu tinha essa vontade também com meus filhos e não só com os meus alunos. Então, enfim, e é isso, isso é normal, isso é normal. A mãe não está sempre sorridente porque os filhos são lindos, isso não é verdade. As mães se irritam com os filhos, as mães querem fugir dos seus filhos e elas são normais assim mesmo. Os professores querem lidar com um menino difícil, mas ele sonha com uma turma sem menino difícil, claro, claro, só que não tem, só que não tem. Então, a questão da formação aí, eu acho que é uma autoformação permanente e que se pudesse ser mais coletiva seria muito melhor. Se a gente pudesse confessar que queria enforcar aquela criancinha para o colega do lado, que também quis enforcá-la ou que não, que não tem problema com ela, pudesse nos ajudar, era muito mais fácil. E aí a gente volta, é exatamente o individualismo capitalista, psicologizante, patologizante, que nos causa problema. Não são as crianças, não é o modelo de escola, não são os educadores, não, é a solidão a que nós somos relegados por um mundo que se pensa a partir de indivíduos, coisa que sequer existe, porque indivíduo puro, único, isolado do resto, nunca houve. E aí vem todos os problemas. então eu acho que a questão da compreensão socialmente referenciada dos fenômenos observados como produzidos, evidentemente, também, localmente, também dentro de você, mas são produzidos. Se a gente buscasse compreender, em vez de explicar, achar um culpado e dar a solução com remédio ou sem remédio, que nunca funciona, porque sem remédio também não funciona, enfim, é triste, porque toda solução tem o seu problema, não só todo problema tem solução. A gente precisaria, era de espaços mais efetivos de reflexão coletiva, porque é na troca, é nas capacidades que uns têm e os outros não têm, na arte de ver as costas, o Eduardo Galiano tem uma fala que ele diz que o menino perguntou para a mãe, as crianças e suas perguntas, perguntou para a mãe se Deus se fez sozinho, como é que ele fez as costas? Tem, precisa do outro, senão não tem como ver as costas, como lavar as costas, como limpar as costas, como cuidar das costas e como resolver os problemas mas que estão nas costas, eu acho que é isso. Obrigada. Eu quero, isso é só uma coisa pequena. Pode falar na ordem? É, para aí. Eu queria falar na ordem, porque eu estou aqui, primeiro, querendo assinar embaixo e depois querendo dizer algumas coisas outras, mas que têm tudo a ver, porque eu vou dizer primeiro o seguinte, eu acho que esse problema todo que a gente está, se propôs a discutir nesse fórum e em vários espaços que a gente habita, é complexo. E o que eu quero dizer com isso é que a gente pode fazer recortes para olhar e abordar, mas se eu separar, achando que aquele recorte resolve a complexidade, vai dar errado, com toda certeza. mas eu vou me manter na ordem, tendo dito isso, eu acho que a sua própria, a sua pergunta já é a sua resposta, quando você pergunta de onde vem todos esses equívocos e fala da produção do capitalismo, é de lá que vem, se a gente quiser falar de uma maneira mais global, mas eu acho que as relações sociais estão produzindo tudo isso e estão construindo tudo isso que a gente está tentando enfrentar. E da mesma forma que enfrentar o capitalismo é um convite à revolução, enfrentar a medicalização é um convite à revolução. Dificilmente a gente chega lá, não tem cara de que vá chegar, atirar pelo trabalho. Eu digo sempre isso, que eu sou mais pessimista do que eu devia ser, porque minha juventude não permite ainda tanto pessimismo, mas eu brinco com elas, que elas que são minha inspiração, Cida e Cecília, estão há 30 anos nessa jornada e vão me convencendo das vitórias, mas eu ainda vejo muitos mais desafios do que vitórias. Então, o convite à revolução não é fácil, mas a gente faz ele cotidianamente, a gente espera ver resultados a partir de, pelo menos, uma microtransformação possível. Eu acho que esse espaço e o que a gente vai fazer a partir daqui nos nossos serviços são essa microrevolução. Kate, a ideia da complexidade me veio um pouco com a sua pergunta. e se por acaso eu dei a entender que no meu recorte de reflexão a partir da escola, porque é de lá que eu falo, eu quero culpabilizar os professores, eu preciso dizer tudo outra vez, porque não é isso que eu queria dizer, pelo contrário, eu não acho que a escola é produtora de medicalização e eu não acho que os profissionais da educação, os educadores, como você chamou, que já é uma palavra que particularmente eu não gosto, porque educador não precisa de formação, pedagogo precisa, então os professores aumentam a necessidade de medicalização, eu vou ter que discordar, porque eu acho que é a sociedade que está aumentando a necessidade de medicalização. Aí, se eu quiser fazer um recorte de análise para observar a escola e ver o que é possível fazer a partir da escola para despatologizar, eu vou prestar atenção na atitude e na atividade dos professores. Mas, se eu desligar isso de toda essa produção social, capitalista, medicalizante, a partir de vários campos, qualquer reflexão que eu faço a partir da escola vai ser infrutífera. Deixa eu só fazer uma correção na minha fala que ela não foi bem compreendida. Quando eu fiz esse olhar no ambiente escolar que é para uma política nova que eu estou há pouco tempo vindo da assistência social, foi um olhar recortado, não desconsiderando, evidentemente, que todo mundo está nessa sociedade capitalista e ploratória que reproduz tudo isso. Então, evidentemente, como foi bem dito pela Inês, e eu concordo com ela, todo mundo alimenta toda essa patologização e essa medicalização. Então, foi uma fala específica, mas, claro, não desgrudando de toda essa alimentação que todo mundo está inserido. Para não entenderem que eu culpabilizei, foi só um exemplo de um olhar dentro da escola quando se identifica aquele comportamento apatológico. Foi só isso. Obrigada. Eu acho que até sua correção vale para a gente deixar sempre cada vez mais claro o que a gente quer dizer, mas, quando se pessoaliza muito o discurso com relação a uma coisa ou outra, isso é muito comum, de recair sobre a noção de culpa. e, mesmo que você não tenha querido dar essa noção, eu acho que é urgente o cuidado, a atenção acurada em como a gente expressa essas coisas, porque, se a gente pessoaliza demais, a noção da complexidade fica deixada de lado. Então, só para terminar o que eu tinha pensado com relação à sua pergunta, você pergunta o seguinte, como instrumentalizar os educadores, já que vem deles essa demanda? Então, eu acho que, se a gente desconstrói essa ideia de que vem deles essa demanda, já é outra forma que a gente vai pensar como instrumentalizar, porque, instrumental, os professores, tem a ver, sim, com a formação de professores, mas tem a ver com a formação de médicos, e tem a ver com a formação de todo e qualquer profissional, e tem a ver com a formação de quem não é uma categoria profissional, mas são as famílias entendendo como o desenvolvimento daquela criança me parece normal ou anormal, e a vizinha, que vai dar palpite, enfim, como isso é uma produção social, no sentido mais complexo que isso possa ter, quando eu desloco um grupo para análise, é fundamental que a gente tenha esse cuidado. Qualificar, na minha opinião, a formação de professores é urgente, sim, mas a qualificação dos professores está tão baixa por razões dessa engrenagem de produção social. Também. Porque produção, formação acadêmica, a qualidade da formação acadêmica caiu de uma maneira geral, mas o fato de a pedagogia ser o curso que tem o maior índice de... de ser a carreira, que tem o maior índice de cursos à distância, de curta duração e ainda com valor, suposto valor, de formação superior, é uma questão que está posta para a gente enquanto desafio, desafio de enfrentamento. Eu fiquei preferindo a ideia da moção de apoio aos alunos que estão nas escolas, por razões que estão ficando óbvias cada vez que eu falo, porque eu quero que essas coisas saiam da escola. Então, acho que... Acho uma pena eles estarem tão sozinhos. A gente falou disso semana passada, inclusive. Ninguém bateu panela por conta do fechamento das escolas e ninguém nem vai bater. E é uma pena que essas crianças estejam lá precisando... Tem duas escolas que apareceram muito na mídia esse final de semana. Uma em Pinheiros e a outra no Capão Redondo. Não é à toa que em Pinheiros conseguiram impedir a polícia de entrar e massacrar as crianças que estavam lá dentro. No Capão Redondo isso não foi possível. Então, tem professores hospitalizados, crianças detidas pela polícia. E aí, eu estou fazendo questão de chamar de criança um menino que tem seus 14, 15, 16 anos, porque, nesse caso, eles deviam estar sendo protegidos por todo o mundo da sociedade. E não estão. Estão sendo enfrentados como bandidos. Então, isso é uma questão que é urgente para todo mundo, mas a escola tem que se manifestar. A gente tem que se manifestar com relação a essa violência. E, para o Bernardo, eu queria dizer o seguinte. Você pergunta o que fazer. Sugeria a suspensão da medicação ou o que fazer na orientação dessas famílias. E, de fato, isso é uma coisa que a gente não sabe, não tem como lidar, porque foge do nosso campo de conhecimento e de atuação. Mas, o que a Inês falou me agradou muito no sentido de que a gente não pode se preparar para tudo porque é imprevisível, o comportamento é imprevisível, as relações humanas são imprevisíveis, mas o que eu imagino que falte à escola é entender isso e assumir isso como parte do trabalho. Porque, se eu não parto do princípio de que o meu aluno pode me dar, inclusive o que eu não imagino que ele me dê, eu me sinto sempre despreparada. O contrário, se eu imagino que ele vai me surpreender, eu coletivamente me fortaleço para oferecer a ele o que de melhor eu posso oferecer. Porque isso, eu estava aqui querendo saltar da cadeira quando você estava falando, porque é claro que eu não vou dar tudo o que ele precisa. Tudo o que ele precisa é uma categoria que alguém inventou e a gente está aceitando, a gente professor, porque é que eu estou aceitando que é capaz eu oferecer a um aluno tudo o que ele precisa. Eu não sou tudo, eu sou só eu. Eu tenho uma conformação, eu tenho um limite, eu tenho uma constituição enquanto sujeito que dá conta de fazer o que eu dou conta de fazer, não dá conta de fazer tudo o que ele precisa que alguém faça. E não é à toa que a gente discute muito, exatamente, e que ninguém nem sabe o que é, quanto é e quanto vai ser. Não é à toa que a gente discute muito questões na escola, por exemplo, de turmas que ficam repetidos anos com um professor só. Ao mesmo tempo que tem ganhos quando a gente aumenta esse tempo e aumenta a possibilidade, tem prejuízo se a gente pensar que uma turma ou um grupo de crianças vai passar parte extensa da escolarização tendo uma oferta de adulto e do que eu sei apresentar para essas crianças. E aí, uma coisa que você falou, o que você, eu tenho que acabar, o que você falou só me lembrou uma coisa, porque está me mobilizando muitas coisas que têm aparecido no Napa, que eu fui olhar direitinho e chama núcleo de apoio e acompanhamento para aprendizagem, que é o seguinte, na escola agora a gente não pode encostar, não é verdade? Porque tem uma lei que diz que a gente não pode pegar na criança, porque se pegar a gente vai para, sofre um, enfim, alguém vai denunciar a gente para o Naed aqui ou coisa do tipo. Se eu não tocar no meu filho, eu não o educo jamais. Se eu não tocar no meu aluno, eu não o educo jamais. Então, a gente está vivendo uma maluquice tão grande que você faz um relato, a criança chutou a cabeça de outras crianças, pisou na mão de crianças deitadas no colchonete. E a gente, professor, está se dando ao direito de relatar isso sem ter segurado essa criança e impedido que ela tivesse pisado na mão ou chutado a cabeça de uma outra criança. Essa, para mim, é a questão mais urgente. Ou seja, eu não posso encostar porque eu posso ferir essa criança, mas essa criança pode ferir as outras crianças sem imposição de limite dos adultos. é o que eu acho também. Eu digo sempre isso. E eu digo sempre o seguinte, fica muito clara a diferença da professora que tocou na criança para oferecer um limite ou impedir que ela faça um mal à outra criança e a professora que, ou a si própria, ou a professora que quis ferir um aluno. Então, a gente, exatamente, a gente começar a se omitir, se omitir, se omitir, porque a gente está recebendo e aceitando essas culpas todas, não vai levar a escola a lugar nenhum e vai deixar a gente num pior lugar nesse debate. Está difícil. A Gisela quer falar também. Ela disse que é só um pouquinho. Muito breve. Um par de coisas. A escola é um dispositivo, um dispositivo da modernidade. Então, acho que nós temos que pensar a escola, como disse a Juliana, dentro da complexidade da época e dentro da complexidade dessa sociedade. Então, não podemos isolar a escola e pensar ela de forma separada. E a escola, como disse a Inês, representa o lugar público onde se dá a ver o que está acontecendo na sociedade. não é na escola o que acontece na escola. É o que acontece na sociedade que se dá a ver na escola. Então, eu acho que uma questão fundamental que recién falava a Juliana é o isolamento. O ser humano hoje está sozinho. Sim, você falava das crianças sozinhas, os adultos estão sozinhos, os professores estão sozinhos. e eu acho que uma resposta possível poderia ter muitas outras e esses espaços e o espaço do despatologista, o espaço do Fórum Infância e Semanação. A ideia de encontrar-se, de trabalhar juntos, não tem uma resposta, não tem uma pessoa, não tem uma disciplina que faça resposta. Eu acho que uma questão fundamental do capitalismo é que cada quem se pense sozinho, que cada quem se salve sozinho. Então, eu acho que uma possibilidade está no encontro, no encontro do tecido de redes comuns, no pensamento comum, e daí você vai ir encontrando as respostas, mas as respostas que têm que ver com o entre, o entretecido entre todos. Então, eu acho que dessa maneira vamos ir fazendo uma diferença com a sociedade que está plantada hoje. Todas as questões colocadas mereceriam comentário, mas eu não vou fazer isso. Eu vou me limitar à questão do Bernardo. Bernardo, por um lado, eu acho importante que profissionais de outras áreas possam ter conhecimento básico sobre essa, principalmente, como está cada vez mais em sala de aula, todo esse debate sobre medicação, diagnósticos, etc. Agora, por outro lado, é importante perceber que cada campo, embora isso possa se sobrepor até certo ponto, cada campo tem um mandato social diferente. Não é a tarefa exatamente do professor virar um especialista a ponto de orientar a mãe em si, ou não, fica sem, ou então volta com o remédio, muda a dose, ou etc. Acho que, pelo contrário, quando a gente fala de um... Eu acho que, às vezes, até, muitas vezes, os profissionais dos dois campos entram em um embate que acaba sendo infrutífero, aprisiona o profissional numa coisa de, ah, não, tem esse diagnóstico que está certo. Não, não está, tem que tomar remédio. Não, não tem que tomar o remédio. Eu acho que o empoderamento do campo da pedagogia vai ser exatamente poder enxergar naquela criança aquilo que o campo médico não está enxergando. E acho que aí, nesse sentido, não é por via de um debate em torno do, se tira, se bota o remédio, se está na hora, se não está na hora. Eu acho que o resumo é o seguinte, que toda criança é capaz de aprender e todo professor tem que ser capaz de ensinar. Se ele não sabe, ele tem que aprender, ele tem que estar junto. E acho que é muito importante essa questão do coletivo. Ninguém faz isso sozinho. Você não tem respostas, o outro professor não tem resposta. É junto, é no contato, é no coletivo que se vai encontrar essas questões. E é por isso que a gente está sempre chamando para qualquer grupo em que se possa trocar ideias e trocar experiências. E o despatologista está chamando, venham, vamos discutir. São questões importantes, são abrangentes, são instigantes e que a gente precisa de outras cabeças pensando para chegar a algum lugar. É difícil? É. Mas a gente sabe que essas utopias são necessárias para a gente poder estar caminhando. Gente, muito obrigada. 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 Obrigada.